Oi pessoal, semana começando com notícia boa, é que hoje começam a ser depositados os 5 bilhões de reais do segundo lote de restituição do imposto de renda 2019 e mais de 3 milhões de contribuintes vão receber algum dinheiro hoje na conta. E depois do rompimento de 3 barragens no interior baiano, o Ministério Público Federal no Pará pediu que a Justiça obrigue a mineradora Vale a tomar medidas de segurança em 2 barragens no Pará e estão entre as 10 mais perigosas do país. E um alerta e um aviso para os estudantes que vai até amanhã um prazo para se inscrever na lista de espera do ProUni, que é o programa Universidade para Todos. Você pode fazer essa adesão no site prouni.mec.gov.br. Essas e outras informações você acompanha aqui na Rádio Nacional, também na TV Brasil, na Agência Brasil e é claro, nas nossas redes sociais.